Olá, no programa Justiça do Trabalho de hoje nós vamos falar sobre o futuro do direito do trabalho. A evolução das tecnologias digitais, aplicativos, redes sociais e da inteligência artificial causaram grandes mudanças na economia, nos negócios, na sociedade e nos indivíduos, gerando relevantes desafios jurídicos. Com isso, vem impactando também nos conceitos tradicionais de trabalho e remuneração, possibilitando o surgimento de tipos de empregos extremamente flexíveis e transitórios, além de novas profissões. E como fica o direito do trabalho nisso tudo? É justamente para falar sobre essa questão que estão aqui com a gente no estúdio, o juiz do trabalho e professor Conrad Saraiva Mota e a advogada e professora Wiliane Pontes. Sejam bem-vindos. Obrigada. Bom, agora a gente vai acompanhar uma reportagem sobre o tema. O jurista, filósofo e professor de direito pela Universidade de São Paulo palestrou no mês passado no auditório da Escola Judicial do TRT da Sétima Região. O evento, que foi aberto ao público, discutiu o futuro do direito do trabalho. Muita gente lida com o direito do trabalho a partir de uma certa paixão prévia. Uns dizem que ele é o obstáculo para o crescimento econômico do país, outros dizem que ele é a salvação da classe trabalhadora. E eu buscarei, nesta aula magna, tratar exatamente sobre os fundamentos históricos, sociais, filosóficos, que explicam concretamente o que vem a ser o direito do trabalho. O palestrante considera que a reforma trabalhista, a extinção do Ministério do Trabalho e o enfraquecimento dos sindicatos podem ser classificados como ataques aos trabalhadores. Já há alguns anos nós estamos vivendo um retrocesso de direitos sociais e boa parte do povo da classe trabalhadora ainda pensa que se nós acabarmos com o direito, se nós extinguirmos a justiça do trabalho, se nós acabarmos com as questões de proteção ao trabalhador e isto faria o mercado de trabalho crescer. Já faz dois anos que nós acabamos com as garantias já tradicionais da CLT e nós não vemos um crescimento do mercado de trabalho, nós vemos, pelo contrário, mais retrocesso. Segundo um relatório do Instituto Americano para o Futuro, publicado em 2017, 85% dos empregos que existirão em 2030 ainda não foram sequer inventados. A nova dinâmica do trabalho também passa pela criação de novos e mais flexíveis expedientes, com opção de teletrabalho e contratos sob demanda. Mas a questão é, isso moderniza ou precariza as relações trabalhistas? Modernização é a palavra mais reiterada, mais usual que se trabalha no dia a dia para falar para o povo que o povo perderá direitos. A desculpa de falar que é modernização, ela quase sempre se escora em certos argumentos fictícios do tipo, há países nos quais a regulação é menor do que a do Brasil. Muito bem, existem países, sim, que têm uma classe trabalhadora menos regulada e esses países têm uma péssima condição de vida para a classe trabalhadora. O exemplo dos Estados Unidos, muitas vezes reiterado, para nós não serve. Os Estados Unidos têm proteções, por exemplo, sindicais muito maiores do que a é do Brasil. Mas, tomando algumas parcelas de desproteção ao trabalho, nós temos milhões de trabalhadores estadunidenses que moram em casas que não têm mais casa para morar, moram em ruas, moram em barracos, moram em automóveis nas estradas. Este é o exemplo do que se chama de modernização. Então, nós temos efetivamente sociedades mais avançadas que tangem a garantia sociais, temos outras menos avançadas. Obviamente, ao interesse da exploração, vale sempre lembrar, vale sempre deixar na cabeça das pessoas que se busca comparar o Brasil a esses países que têm as piores legislações e as piores proteções. A grande questão é fazer com que aqueles que são os prejudicados, que são as grandes massas trabalhadoras, a maioria do povo brasileiro, essa gente possa compreender o que se passa e essa gente possa recusar esses argumentos que, embalados de modo tão bonito, na verdade, são horríveis para a nossa gente. Apesar de considerar que a tendência é haver cada vez mais retrocessos na qualidade de vida e estabilidade da massa trabalhadora no Brasil, o professor enxerga a solução na origem do problema, o poder popular e seus legisladores. O quadro de horror para o povo é tamanho que chega um dia que nem sequer a ideologia é suficiente para fazer com que o povo entenda o que está acontecendo. Nesse dia, então, temos uma grande esperança de inverter o sentido da nossa história recente e de buscar fazer com que o povo possa se afirmar e alcançar uma transformação das condições sociais. Doutor Conrad, como é que fica o direito do trabalho nessas mudanças de relações de trabalho, de postos de emprego? O direito do trabalho tem acompanhado essas mudanças em função da tecnologia? Bem, a primeira coisa que a gente tem que entender é que o direito não pode ignorar a realidade. Então, ele tem que se adaptar às mudanças que acontecem na sociedade. Sorte que não se tem direito imutável. O direito, ele tem que ser realmente alterado, ele tem que ser modificado. Obviamente que essas modificações têm que se pautar em pressupostos, que não desnaturem aquela norma jurídica, ou a ideia, ou a causa, ou o efeito para o qual aquela norma foi criada. No caso do direito do trabalho, a gente vai ter ou tem tido uma certa dificuldade de acompanhar as mudanças. Eu acho que existem duas questões que têm que ser consideradas e que se avizinham muito rapidamente, que é a inteligência artificial e também a união da biotecnologia com a tecnologia da informação. Porque você tem a automação, que substitui uma habilidade humana, que é a habilidade motora. E a gente tem visto a IA, a inteligência artificial, substituindo outra habilidade humana, que é a habilidade cognitiva. Então, é difícil você imaginar, para daqui a 5, 10 anos, como é que vão ser as relações. Não só as de trabalho, mas as relações sociais como um todo. Então, talvez a dificuldade do direito do trabalho, de tentar visualizar isso, e a gente hoje está discutindo essa realidade, é que se impõe. Porque a gente fica, ah, como é que vai ser? Como as relações de trabalho vão ser quando isso estiver em plena operação? Quantos postos de trabalho não irão se extinguir? Quantas formas de trabalho não irão se alterar? E a rapidez, a velocidade que a união dessas realidades, né? Da inteligência artificial com a automação, da biotecnologia com a tecnologia da informação, a velocidade que isso pode trazer para essas mudanças. Então, realmente, o direito, principalmente dentro da nossa realidade jurídica, que é uma realidade de lei posta, ele tem um procedimento que ele, às vezes, nem acompanha, né? Surge uma tecnologia, surge uma profissão, quando você pensa que não, amanhã já não existe mais, ela já se modificou e o direito ainda está sendo feito dentro de uma realidade política, democrática, de discussão. Então, há uma dificuldade, é um grande desafio para o mundo do direito fazer essas adaptações às novas realidades. O direito do trabalho tem tentado, tem tentado. Tem havido aí mudanças, né? Não é verdade que a CLT é a mesma desde 1943, já houve várias mudanças ao longo dos anos, mas há um desafio aí em frente, né? Há um desafio em vista, que é justamente essa adaptação à realidade. Doutora Wiliane, quais são as atividades que evidenciam esse novo modelo das relações de trabalho? Sim, é assim, utilizando até um pouco do que o doutor Conrante falou, eu tenho um jargão muito forte que eu utilizo em sala, que o direito do trabalho, ele é baseado nos fatos, né? A gente tem sempre que estar avaliando os fatos que estão ocorrendo cotidianamente e a lei está sempre quase que correndo atrás dessa realidade. Há algum tempo nós tínhamos os trabalhadores, por exemplo, os trabalhadores em domicílio, que de questões de livro, como a gente fala, a doutrina coloca até como exemplo as costureiras que trabalhavam em casa, elas eram empregadas. E hoje a gente pode citar assim como uma modificação desse trabalhador, desse empregado em domicílio, o trabalhador que passou a trabalhar em sua própria residência ou em outros locais de sua escolha. E daí, então, começou a surgir o teletrabalho. Hoje o teletrabalho, que foi regulamentado pela última lei, que é a 13.467, que é a da reforma, é um trabalho que é feito realmente fora do ambiente do empregador e o empregador, mesmo assim, tem um acesso e um controle do trabalho que é realizado através da tecnologia, da quantidade de toques que aquele empregado dá no teclado, de uma mídia, de uma webcam, que ele fique observando como é que aquele trabalho é desenvolvido. Então, realmente, o direito do trabalho está sempre numa mudança constante para poder se adaptar a essa realidade, com alguns exemplos dessas profissões. Nós tínhamos há um tempo atrás, por exemplo, o trabalhador empregado temporário, que é aquele modelo que deu praticamente o surgimento de onde veio a terceirização que a gente tem hoje. E se utilizou daquele modelo do trabalhador empregado temporário por muito tempo até vir a terceirização. Então, são realidades mesmo que se mudam as leis de acordo com os fatos que vêm acontecendo. Nós temos diversos outros modelos, inclusive, que deixam de ser empregados para ser realmente trabalhadores. Mas isso é constante e eu ratifico realmente o que o doutor Corrante falou, porque tem outras realidades que nós não conhecemos. Não daria por direito do trabalho se antecipar essa situação? Não dá. Porque se tem alguns empregos, algumas profissões que nós nem conhecemos ainda, como nós vamos nos adaptar a essas profissões? Não dá. Mas o fato é que, pelo menos, a realidade está sempre se mostrando, andando conjuntamente. Pelo menos, ainda que um pouquinho mais devagar atrás, mas pelo menos se adaptando à realidade. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo e volta daqui a pouco com o programa Justiça do Trabalho. Voltamos com o programa Justiça do Trabalho. Hoje, falando sobre o futuro do direito do trabalho. Doutora Wiliane, a gente está no bloco anterior citando a questão da terceirização. Existe essa preocupação, a gente entendendo que, cada vez mais, muitas atividades e muitas empresas estão optando pelo trabalho terceirizado ou até mesmo pela chamada PJtização? Camila, a terceirização é um motivo sempre de preocupação. Porque, na verdade, o intuito maior da terceirização é que se tenha uma triangulação entre empregado, empregador e um tomador de serviços, mas que esse empregado, junto ao empregador, ele tenha a relação dele sempre dentro da lei. Ele tem direito a todos aqueles benefícios que nós temos previsto no artigo 7º da Constituição como um empregado qualquer, como um empregado convencional, digamos assim, por prazo indeterminado. Então, a terceirização, ela por si só, ela não é necessariamente nociva para o empregado. Talvez a maneira como ela seja aplicada e uma falta, uma ausência de fiscalização ou uma ausência até por parte do tomador da vigilância, se está sendo tudo muito bem realizado, adequado, e se o empregado está recebendo todos os seus direitos, é que vai realmente complicar e trazer malefícios a esse empregado. Então, a terceirização, antes nós não tínhamos sequer uma regulamentação. Hoje nós já temos uma lei própria que regulamenta a terceirização. Então, ela é uma tendência, eu acho que ela é uma realidade, ela não é necessariamente uma tendência. Hoje nós já temos, inclusive, essa regulamentação e ela vem sendo aplicada cada vez mais. Agora, é sempre bom que se diga, né, que intensificar a fiscalização e ser aplicada da maneira como realmente a lei determina, é necessário que seja realizado para que se possa segurar todos os direitos dos trabalhadores. Há uma preocupação também em relação ao fato deles não terem todos os direitos que a categoria tem, que estaria atrelada a um outro sindicato, mas tudo vai depender muito da fiscalização. Então, eu acho que ela não é necessariamente uma tendência, ela já é uma realidade. Doutor Conrad, como o direito do trabalho tem evoluído pelo mundo? Ele tem acompanhado essas mudanças, né, enfim, das relações de trabalho em função da tecnologia? A gente precisa, para poder entender essa questão da associação entre norma e fato, os modelos jurídicos que nós temos no mundo. São basicamente dois. A gente tem um modelo que nós usamos no Brasil, que é um modelo europeu chamado Civil Law, que é o modelo da norma posta, da lei posta. E nós temos um modelo que é utilizado pelos países de origem anglo-saxã, que são Estados Unidos, Inglaterra, Austrália, África do Sul, Nova Zelândia, que é o modelo da Common Law, que é o modelo de decisões judiciais, precedentes judiciais. Não dá para a gente falar, a princípio, qual modelo é o melhor. Eles têm seus pontos positivos e seus pontos negativos. Agora, a gente pode dizer o seguinte, a Common Law tem uma capacidade de adaptação à realidade mais rápida do que a Civil Law. Por quê? Porque na Common Law você tem a condição de jogar o fato perante o judiciário e a partir dos julgamentos criam-se os precedentes. Então, a possibilidade de você alterar, a possibilidade de você modificar, é diferente, talvez mais efetiva do que no modelo da lei posta, que você tem que apresentar o projeto, submeter ao parlamento, muitas vezes aquelas inflexões políticas, discussões, etc. Então, a depender do modelo utilizado pelo país, alguns avançam mais, outros avançam menos. A gente também tem uma realidade na Europa, que nós não temos aqui no Brasil, que é a questão da comunidade, o direito comunitário. Aqui no Brasil a gente não tem direito comunitário. Na Europa existe, existe o direito da União Europeia, que muitas vezes se impõe aos direitos dos países membros. Então, é uma realidade que nós não vivenciamos aqui no Brasil. E lá tem um projeto pautado no modelo dinamarquês, que eles chamam Flex Segurança, Flex Segurança, que é a flexibilidade com segurança nos vínculos, nas relações. Então, eles têm uma tendência de alterar, mas mantendo, eu acho que aí a importância, que a gente não pode perder a mente, mantendo a dignidade básica, os direitos chamados mínimos dos trabalhadores. Então, mudança vai haver, é igual trânsito, você tem que mudar, né? Mas, lei de trânsito, né? Abertura de rua, viado, você tem que fazer, não tem jeito. Mas você tem que ter em mente o quê? Não, eu estou fazendo isso para melhorar a locomoção dos veículos, né? Dos motoristas. Mesmo com o direito de trabalho, eu tenho que mudar para adaptar a realidade. Mas eu não posso ignorar que tem ali uma pessoa que precisa ter sua dignidade preservada. Então, as mudanças, elas variam muito de país para país, tá? Mas tem acontecido fortemente, não só no Brasil, como em outros países, sobretudo depois dos anos 2000 aí. Doutora Wiliane, a legislação brasileira, ela está preparada para essas mudanças? A gente pode dizer que ela vai atender aí os empregados, essas novas relações de trabalho? Camila, a gente pode dizer que ela vem mudando, né? Ela vem tentando se adaptar. A partir de forte, apesar de fortes críticas, desculpe, a gente vem observando que ela vem tentando se adaptar. Como eu falei anteriormente, a gente não pode prever e dizer que ela vai estar sempre adaptada à realidade que vai se mostrar. Isso a gente não sabe, até porque há uma mudança sensível a cada instante, né? A gente percebe que as condições e as profissões mesmo, elas vêm se adaptando a uma tecnologia, a uma mudança de comportamento mesmo dos seres humanos. A gente tinha, até outro dia, nós não tínhamos, por exemplo, grupos de mensagens, né? Hoje nós temos realidades e, por vezes, até tarefas pautadas em grupos de mensagens de comunicação, né? Em redes sociais. Então, as regras realmente têm que se adaptar a essa realidade. Nós vamos acabar necessariamente com os grupos de mensagens? Nós vamos proibir? Isso não existe. Então, o direito tem que realmente se adaptar a essas novas realidades que se mostram. O que pode acontecer é que as leis não acompanhem em tempo real as mudanças que elas vêm, que vêm ocorrendo. As mudanças do próprio comportamento humano e dessas profissões. E aí a gente não pode dizer que ela está sempre em tempo real totalmente adaptada. Mas os juízes, doutor Corrente, que eu acho que não me permite que não esteja mentindo, podem facilmente adaptar, por exemplo, a situações fáticas, a legislação que a gente já tem, pautada em princípios, pautadas na própria legislação que a gente já tem. Então, assim, existe uma realidade, existe uma mudança, existe uma tentativa de adaptação sempre, mas eu acho que vai continuar mudando e vai continuar se adaptando sempre à realidade que se mostrar. Doutor Corrente, a reforma trabalhista, ela veio com essa proposta de modernizar, de modernizar as relações de trabalho. Isso aconteceu, a gente tem aí um pouco mais de um ano de reforma, ela realmente veio com esse propósito, cumpriu? Eu acho que o discurso, ele talvez tenha se mostrado um pouquinho dissonante do que realmente se intencionava. Porque, principalmente na política, tudo está muito pautado em narrativa. Você cria uma narrativa, apresenta um discurso e aí quer emplacar. Na verdade, a modernização foi só um nome novo para o que antes se chamava de flexibilização. E as mudanças, elas vieram sob o fundamento de criação de nossos postos de trabalho e isso não aconteceu, porque não é a mudança da lei que cria postos de trabalho. Isso aí, no mundo todo, a gente já tem exemplos de que países com mais ou com menos matriz social, a média e longo prazo tem quantidades de emprego equivalente, varia muito mais pela economia do que propriamente pelo direito. Não é a função do direito do trabalho criar emprego. Agora, o que é que eu posso dizer sobre a reforma trabalhista? A reforma trabalhista foi pautada em uma ideologia, na tentativa de desregular mais, de tornar as relações menos amarradas na legislação. E dentro de uma perspectiva muito mais econômica do que humana. Porque o direito do trabalho, ele é pautado basicamente nesses dois postulados. Ele tem a causa humana e ele tem, consequencialmente, as reflexões econômicas, repercussões econômicas. Então, se você olha só pelo lado econômico, você deturpa um pouco o direito do trabalho. Como também você não pode olhar só para o lado humano. E a nossa Constituição, ela traz essa ideia. O que é que diz o nosso pacto constitucional? Que são princípios da ordem econômica, o valor social do trabalho é livre e iniciativa. Então, na verdade, a ordem econômica, ela só vai se desenvolver se nós tivermos uma síntese dialética desses dois aspectos. Valor social do trabalho e livre e iniciativa. Então, nem ao céu nem ao inferno. As mudanças têm que acontecer. O que eu acho é que a reforma trabalhista foi pouco debatida, foi pouco discutida. Ela foi muito mais empurrada do que propriamente pensada. Ela não foi feita por amadores. Então, há ali algumas maldades, digamos assim. Mas a gente tem que tentar se adaptar. Eu acho que a pior parte da reforma trabalhista foi aquela que mexeu no processo do trabalho. Porque tornou o acesso à justiça mais oneroso para aquele que não tem condições de ir à justiça. Eu acho que talvez a maldade subliminar maior tenha sido essa. No campo do direito do trabalho, eu acho que são coisas que... Alguns já aconteciam, outros se acontecerem, as pessoas se adaptam. Eu acho que não foi uma coisa assim que... Talvez nós estejamos próximos de uma mudança muito maior. Que aí é caminhar mesmo para uma ideia de desregulamentação, que talvez seja a proposta do novo governo. A gente tem que esperar. A gente não tem como saber ainda. Ok. A gente vai fazer mais um intervalo e volta em instantes com o programa Justiça do Trabalho. Estamos de volta com o programa Justiça do Trabalho. Hoje falando sobre o futuro do direito do trabalho. Doutor Conrad, numa sociedade altamente laboral, robotizada, como é que fica o direito do trabalho? Bem, para a gente poder ter clareza nessa questão, a gente precisa entender que o que é que nós temos hoje e o que é que provavelmente nós teremos amanhã. Hoje essa realidade da inserção das tecnologias na realização das atividades, dos trabalhos, já vem se impondo. E aí a gente nem fala em robotização. Robotização está mais ligada à automação. Mas são robôs diferentes. São robôs pensantes. Robôs que muitas vezes inovam. E não só isso. Hoje em dia a gente tem o que é conhecido como Dig Economy, que são os trabalhos de plataforma, como Uber, como iFood, dentre outros. Então esses trabalhadores de plataforma muitas vezes eles se vinculam àquele aplicativo e você, digamos, recebe o serviço e não sabe muito bem o que é que ele é. Ele é um empregado, ele é um autônomo. Tem gente que diz que ele é um consumidor da plataforma. Tem gente que diz que é um parceiro. Então realmente é uma questão diferente. É difícil para o direito do trabalho tradicional, que foi concebido dentro de uma realidade de exploração, de assimetria, de centralização, do direito do trabalho disciplinar. Você tem uma modalidade hoje que é utilizada chamada crowd working. Você coloca na internet, por exemplo, uma demanda e uma pessoa de um outro país pode atender aquela sua demanda. Ah, eu quero fazer aqui, sei lá, quero desenvolver o meu site, eu pago 100 dólares. O cara lá da Indonésia diz que vai fazer, faz tu pagar ele, o que é que ele é teu? Como é que o direito do trabalho vai se impor, né? Como é que a gente vai dizer, sabe nem qual é a norma aplicável, é a brasileira, é a da Indonésia, né? Então é difícil a gente visualizar essas questões. Hoje em dia isso já acontece, né? No futuro, aí a gente tem uma dificuldade até maior. Por quê? Porque as novas tecnologias, elas estão substituindo até mesmo a capacidade cognitiva do ser humano, né? Muitas das nossas reações, muitos dos nossos comportamentos, eles são frutos de reações químicas, que já são entendidas por quem estuda o corpo humano e tal. Então quando você insere a tecnologia dentro dessa realidade biológica, que a gente chama de biotecnologia, né? Você vai ter a possibilidade de criar de repente um super-humano, com capacidade de atualização imediata, com conectividade, e aí tem internet das coisas. Então não dá pra gente visualizar isso, o direito do trabalho nem tem que cuidar disso agora, né? O que a gente tem é dificuldade já com a realidade que se apresenta. Agora, o que é que eu posso dizer é que o direito do trabalho tem uma causa, que é a dignidade do indivíduo, a dignidade da pessoa. Enquanto ele tiver preso essa causa, ele sempre vai existir. Ele sempre vai existir. A mesma coisa é a justiça do trabalho. Fala-se muito, a justiça do trabalho vai acabar. Primeiro, tem um custo operacional enorme pra isso acontecer, né? Então se eu botasse aí a análise econômica da coisa, não ia valer a pena economicamente. Segundo, a justiça do trabalho trata de uma relação onde tem esse viés do ser humano, tem esse pensamento, né? Então eu acho que quanto mais a justiça do trabalho estiver vocacionada pra isso, mais fácil e mais perene ela será. Eu acho que é essa a ideia, né? Ficar aqui tentando adivinhar o que vai acontecer é difícil, é muito difícil. O que a gente pode dizer é que pode haver uma adaptação, né, Conja? Acho que devido até a própria reforma, como a gente já falou, que já houve uma série de mudanças, onde se questiona que com a reforma houve um número menor de demandas, né? Até talvez atribuído ao que o doutor Corrante falou já aqui em relação às custas que hoje são cobradas. Então o que pode haver, talvez seja mais fácil de acontecer, seja uma adaptação nessa justiça do trabalho. Mas, assim, se nós temos o direito do trabalho e ele é embasado exatamente na dignidade da pessoa humana, na dignidade do trabalhador, a gente nunca vai deixar de ter, assim, vamos zerar, vamos ter zero empregados daqui pro futuro. A gente não tem como adivinhar, mas eu não acredito nessa possibilidade, né? Existem alguns postos que sempre serão ocupados por pessoas em que eu vou te exigir um certo trabalho, eu vou te exigir uma subordinação, vou te exigir que cumpra um determinado horário de trabalho. Então é muito difícil realmente que isso ocorra, acredito eu, né? Doutor Corrante, o que a gente pode deixar de orientação para esses novos profissionais que estão chegando no mercado de trabalho e já encontrando esses novos modelos de relação de trabalho? É um pouco, é um anúncio um pouco difícil de se fazer, né? Mas o que eu posso dizer é o seguinte, Camila, há alguns anos atrás, algumas décadas atrás, quando a gente começou, quando o capitalismo começou realmente a se apresentar viável, nós tínhamos um modelo de exploração do trabalho, exploração do trabalho, né? Onde o empregador explorava o trabalho daquele indivíduo, não trabalhava salariado, mas era uma exploração. O problema é que esse modelo de exploração, ele tem sido substituído por modelos diferentes, onde você, em determinadas situações, até nem precisa do ser humano, né? E aí tem alguns que anunciam logo o caos e dizem, não, vai haver uma irrelevância, né? Da exploração à irrelevância. E aí começa aquele burburinho de que, ah, tu não vai ter mais emprego. O que eu posso dizer é o seguinte, o modelo tradicional de emprego, talvez ele venha a sofrer muitas mudanças. Talvez essa ideia de, eu vou ser sempre aquele profissional para sempre, isso talvez deixe de existir daqui a algumas décadas, né? Então você vai ter que se reinventar. Isso daí vai ter que acontecer. Mas a gente vai ver mais também, né? Vai haver aí, acho que talvez um ambiente para a gente poder se adaptar a isso, né? Então eu acho que é isso. Não pensar que o seu emprego vai ser sempre aquele para sempre, como a gente pensava há algumas décadas atrás. Acho que esse é o grande recado, né? Porém, observar sempre as normas postas que nós temos para tentar sempre estar de acordo com elas, né? Não acreditar, na verdade, nessas falácias de que o emprego está realmente acabando e você não tem mais direito algum. Eu acho que procurar informação para saber que existem direitos básicos assegurados à Constituição e dentro das novas realidades saber que esses direitos, pelo menos até hoje, ainda existem e que você tem que estar o tempo todo vigilante para essa situação. E que vão além do emprego. Isso, que vão além do emprego, certeza. Vão além do emprego, né? Alcançam às vezes até outros trabalhadores. Isso mesmo. Ok. Obrigada pela participação dos senhores. Bom, o programa Justiça do Trabalho fica por aqui. Mais informações sobre o TRT-Ceará no site www.trt7.jus.br E no site você também pode acompanhar esse e outros programas. Para participar com dicas e sugestões, é só enviar para o e-mail justiçadotrabalho.trt7.jus.br ou ligar para 85-3388-9426. Até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri